Música Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje é dia de sorteio aqui no canal Pra nós fecharmos com chave de ouro toda essa série de vídeos que nós falamos de Olympicus Pride 2, Maratona do Rio, Bota pra Correr Jalapão Eu acho que seria legal nós fazermos um sorteio E eu falei com o pessoal do site da World Tennis E eles vão disponibilizar um par de tênis aqui pros nossos inscritos do Youtube Então nós temos aí o oferecimento do site da World Tennis Se você quiser comprar algum tênis da Olympicus eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Mas estamos aqui para sorteio de um Pride 2 Você pode levar, como sempre aqui no canal, tudo é muito simples, é tudo muito fácil Pra você participar basta você acessar têniscerto.com.br Colocar o seu nome e o seu e-mail você já vai estar participando E se você quiser chances extras é só você seguir a sequência lá, visitar a nossa página do Youtube E os nossos Instagrams que você já vai ganhar chances extras pra participar Lembrando que isso é um concurso cultural, você não precisa comprar nada pra participar E por enquanto é só pra moradores do Brasil Se você mora em Portugal, Japão, Estados Unidos, Canadá Por enquanto o Bolsonaro não tá ajudando a gente a enviar os produtos Então é só pra quem mora aqui no Brasil O prêmio será um par de Olympicus Pride 2 Vai depender do seu tamanho aí, a cor disponível lá no site da World Tênis E eles vão me mandar aí pra você o seu prêmio O sorteio será no dia 29 de julho de 2019 Então nós temos aí 10 dias pra você participar Corre lá, acessa têniscerto.com.br E também compartilha essa promoção aí com seus amigos Manda lá no seu grupo de WhatsApp Quanto mais a gente participando, isso daí incentiva a galera a trazer mais prêmios aqui E ter mais sorteios no canal Se você não assistiu ainda os vídeos que a gente fez de Olympicus Pride 2 E de todas essas provas, eu vou criar uma playlist também Vou deixar pra você assistir aqui no final desse vídeo E também se inscreve aqui no canal Valeu, muito obrigado, nos vemos na próxima Abraço a todos